Kiko, hoje essa primeira entrevista coletiva com a imprensa de Vilhena podemos perceber, dentre todos os temas comentados e explanados aqui a organização, um evento muito bem organizado e esse convite, né, que você tenha esse convite a mensagem que você passa para os ouvintes da Rádio Onda Sul de Vilhena, de todo o Cune Sul, Colorado, Serigeiras, Cabixi, Chupinguai ou seja, a mensagem que passa, um evento grandioso para 2019 Adelino, nossos amigos da Onda Sul eu queria passar a seguinte mensagem hoje, nós estamos fazendo um evento para negócio e entretenimento esse evento, ele não é de Vilhena, ele é do estado ele é de todo o Cune Sul eu deixo aqui o meu sincero convite venha expor seu produto você que é de Corumbiara, Cabixi, Chupinguai, Cerejeiras ou até mesmo de Comodoro, que é do outro estado vizinho aqui Campos de Julho para você de Colorado também estamos de portas abertas venha expor, venha curtir um show venha ver nossa gastronomia que vai estar presente na feira os animais venha fazer negócio com os leilões vão ter os leilões você pode vir fazer negócio também que o crédito bancário vai estar barato e fácil acesso essa é uma das grandes prioridades nossa é bastante dinheiro de fácil acesso os bancos estão vindo com uma turma grande para dar agilidade e processo em todo o dinheiro que vai estar disponível é uma coisa المoblada que vai estar tendo hoje mas hoje o que vai estar acontecendo é uma coisa´s a fazer